Uuuhuuu Dridiriri Necvartocheque É pau Mais um vídeo no Canal Isso Galera é o seguinte Hoje nós estamos aqui com a motorizada Mano já cansei de ir lá com ela Vou lá na sobre roda se trocar Mas é porque tem uma questão O seguinte Eu vou começar a reformar o motor da meninancha Não chegou as peças ainda galera Mas tem que lavar ele, tem que deixar ali novo tem umas peças que tem que fazer inox também, que eu vou lá no amigo meu fabricar essas peças, então deixa o like e se inscreve no canal, galera, eu não ia gravar isso pra vocês, mas é conteúdo da mini lancha aí do canal, mano, eu tô doido pra andar com ela, doido pra andar de mini lancha, mano, tô com saudade de andar de mini lancha então bora que bora, mano bora que bora, galera vamos arrumar essa mini lancha aí deixa ele vamos fazer o negócio, galera, arrumar ó o tiozinho, ó, dá-lhe paz tiozinho top, hein tô de bola o tiozinho tá bem louco galera, vou passar lá na sobre-rodas vamos ativar a mini mod de volta deixa eu ver, pás estamos começando a arrumar o motor o motorzinho mais, ele tá de novo então, preciso lavar ele comprar um zinho de pan bora fazer essa função aí hoje da manhã agora eu vou passar aqui no tiozinho do Rio pegar mais uma pecinha que é essa pecinha que eu preciso fazer de inox eu vou lá na fábrica de churrasqueira do amigo meu ele tem uma fábrica top de churrasqueira, mano ele vai fazer a pecinha pra mim ou conseguir um pedacinho de chapinha de inox que daí já resolve o caso, né mano, que saudade da mini lancha, velho tô doido pra andar, mano meu, que vontade de andar de mini lancha pra acabar, né ô tiozinho vamos ver se ele tá aí oba acho que não tá, velho não tá lá em cima, né mano, só vou pegar peça pra ir lá fazer o lancha tá aí, galera ó que dó, velho bagulho sem motor não, tipo, não dá pra andar, né, velho bagulho sem motor e vamos ver se eu acho a pecinha deixa eu ver se dá tá bem uma caixinha tem que achar onde é que tá vou ter que chamar o tiozinho tem o que fazer valeu foi o aqui, ó esse não, não é é de cima é mas daí ó já comprei tudo um mil real mil mil daí comprei tudo agora vai chegar e nós vamos montar montar ele e tá daí a semana que vem essa não semana que vem é não, deixa eu ir valeu, então tchauzinho já dei vindo então pro tiozinho pra ajudar ele e bora que bora, galera vamos fazer essas peças e aí, gente bom dia tudo certo, né metendo macho e tava montando aí tá montando as motos só o que eu sei fazer tá lotado a laguna, velho ué, essa aqui ficou da hora, velho aí já tava no final, velho meu caramba, viado é ô, meu motor, o cara me mandou um áudio agora mandou? mandou, falou que só a segunda, cara as peças eu acho que ele tá te enrolando mano, eu também tô achando vou te mostrar aqui desgraça, né mas ô, olha só tem um amigo meu que faz churrasqueira tá ligado e daí ele tem as pecinhas inox aquelas chapinhas ali que tá encerrujadas eu vou lá buscar e vou pegar a gole ele falou que é só ir lá tá ligado? não, cara, mete macho e já deixa pronto porque daí a gente já limpa o motor, gente já deixa pronto, né, cara eu tô louco pra navegar, viado tá, mas como que nós vamos moldar? eu vou morrer o vídeo, né meu, cara, eu não gravei tudo, cara quero só ver, cara mas um pouco eu me lembro deixa eu te mandar mostrar acho que se lembra um pouco não, mas então tá eu vou lá pegar essas peças deixa eu ver se eu acho vai lá arrumar ah, assim ah, essa aqui, ó vou lá fazer inox vou lá fazer inox ah, dá nada ah, essa aí vai fazer inox, né vou ficar top, né aí sim claro, deixar zero, né então tá, top vou lá então depois eu passo aí beleza, eu vou trabalhar porque o negócio tá não, dale, dale deixa ele esse meu amigo que eu tô indo agora, galera é o André ele fabrica uma chugasqueira de nós faz mais um monte de coisa, mano eu nem sei direito mas é só um bagulho top, entendeu material top isso eu acho que ele tem um decotezinho ali ele tá fazendo aquela chapinha ali comigo cheguei, galera é aqui, ó vai dar boa vai começar o pai do mano e aí André belezura como é que tá ou vai salvar nós, mano descida essas pecinhas aqui, ó que tu me disse consegue pra nós inox sim, é nóis tá, então tá fechou oi, o que que tu vende aí na loja, mano já vou invadir aí o bagulho tem de tudo, velho tem de tudo, né só panela e chugasqueira chugasqueira giratória mano, olha aí, galera eu falei, velho bagulho é só coisa de qualidade, mano por isso tem que ser uma espécie de inox aí eu acho também, cara é, isso aí é, a piazada tá aí olha aí, seu porra oi, tem um serviço aí pra vocês o que que é, falei, falei é encrenca, né, cara é gambiarra da mini lancha o que que tu acha? olha aí, ó tem que fazer essas peças aí, mano acho que fodeu e aí, será que vai dar boa? o que que tu me disse? vai dar, né tem que dar, né tem que dar, né, mano pô, isso aqui é da mini lancha, velho isso aqui vai dar é o suporte dos cabos, tá ligado da mini lancha? é o que acelera e o da marcha e o do acelerador tá aí os dois suportes dá-lhe pau aí, vai dar boa é, né, é fácil, né, Thor? tem velho de segurança também proteção, hein olha como é que era, mano olha o bagulho aí como é que era e olha como é que ficou, velho olha aí olha aqui o parafuso, ó mano, tô só valeu aí, hein, Piazão tamo junto bom, valeu aí, André aqui é eletropag, mano esquece padrão FIFA, olha aí não, cara, ficou zero, hein ô, vou te falar se eu fosse ver que comprar na internet ia ser 600 conto, mano bagulho isso aí vai de brinde vai de brinde, aí sim olha o meu, velho tava fodido isso aqui tava nas últimas já, velho não, agora vamos ficar com a lancha zerada ô, valeu então, André tamo junto, hein ô, fortaleces nas peças, velho tá louco anota aí pra mim anota aí vai aonde então tá, valeu falou disso, hein até mais galera o Andrézão fortaleceu aí eletropag, mano você tá doido os caras são bruxos essa agulha ficou zero agora vamos meter lancha minha lancha merece peça nova, né, galera vamos dar e aí, piazão beleza olha só, tu que tá cuidando da oficina aí não é tu tá só morcegando aí ô, já trouxe as pecinhas lá pro teu pai que ele abre na lancha, ó olha aí, galera aqui é inox e é outra coisa olha como é que era uma pecinha olha aí olha a diferença já era, pô ô, Dente, olha aqui chegou as peças pô, que massa é o meu amigo que faz churrasqueira, velho ó bagulho fica da hora, né mas agora olha a diferença, louco não, ele trabalha ele falou que é por causa da vida eu não acredito que não tem a mão por causa da vida só se tu quebrar, velho é, ou os outros quebraram, né o velho já não enferruja mais é top, né o parabozinho ali, ó esquece, pai só estalando o que é que nós quebramos, né foi, aquilo lá quebramos pra tirar, né o que eu te falar nunca mais tirar, né não, não precisa mais tá aí muita moto aí meu Deus, tá vendo empilhado aí tá aí, olha só só que, só que ó, essa ali não tem placa essa aqui também não, não é bruxinha essa aqui é bruxinha, de certeza é, esse lá é a placa que tiraram a placa mas tiraram porque é um sem negócio ah, isso aí é, isso aí é corrida, né tá, eu tenho serviço pra ti essa tarde, né também paga no motor ah, não acredito não, eu já tô preparado, vale tá, pegar o motor levar ali na lavação vou levar eu comprei um desequipante ali também pra não dar uma passada não, eu vou lá eu lavo o carregueiro do lado, gente passar um limpa-lumido aqui, ó deixar zero não, vamos lavar toda essa parte que tá cheio de óleo aqui não, não, deixa aí dentro vamos botar o suportezinho depois no originalzinho vamos trocar o óleo da aveira ali, né que lava aí um aqui, galera olha o outro aqui, ó ah, trocar o óleo da água mas ele pô, esqueci do óleo ah, esse aqui também, né ah, esse aqui também quebrou, né esse já tá no vírto, né eu acho que tava na hora de estragar esse motor aí, eu tô lá aqui pra ganhar uma gracerinha gracerinha no ovo não, agora só tem peça inox no motor mas aqui não é inox ah, é inox? não não, exato será que me lograr? vou pegar o inox, olha aí não, porque daí se pegar do iman se drugar o iman, não é inox? é não é inox? não meu Deus do céu me logrou de novo, cara por que que não fala, né aqui, aqui é inox? é, não tem ah, o que foi bah, batemos de perna de novo não acredito tá, não dá nada vou pegar o motor vou lá lavar, então tá bora vamos levar tá, não é deixa eu levar sozinho isso, boa vamos levar não, até tá levezinho tá não, deixa comigo precisa apagar tô quebrado tá, fechou nossa qualquer coisa eu vou fazer dinheiro no jogo da pranchinha já faz ali, rapaz eu tô com o celular aqui acho que eu não faço pau que torna, tá pesado aí tá, então vai de lado vai, vira aí chegou o segundo é, boa a lavação é aqui na frente vamos lá então vamos lá piar vamos lá com nós arrumar esse motor aqui acho que nós vamos ter que botar lá no canto segura, ela vai cair vamos passar um produto tá, vamos dar um banho tá ligado aí vai vamos ter que lavar tudo isso aí deixar zero tá ligado ele toque meu Deus Ficou zero, né gente? Não, vai enrolar, aqui eu sei que a água ficou no bagulho Agora eu vou passar um paninho Ficou zero, né? Ficou zero, né? Não cobraram lá Não cobraram nada, mano, tiozinho gente boa lá É? Claro, mano, tá louco? Falei pra eles que nós estávamos fazendo uma experiência Tá louco, né? Dá uma limpada aqui agora Vai ficar top A gente tem esse coragem, sabe nadar ou não? Sim Sabe mesmo? Então eu vou te jogar dentro da água, vamos ver qual aí Olha aí Eu acho que é o Fabiano Também tá só a metade do motor, né? Tá Ó, não vai mentir pra mim que eu vou te jogar dentro da água, Antônia Não sei lá Não sei lá Tá, se tu sabe, beleza Então fechou É uma chá de pedra ali Pega aí Será que não tá trancado? Não Mano, esse aí é o óleo da rabeta Diz que tem que sair alguma coisa, vamos ver Vai sair a água, ó Antes de sair a água tem que abrir a rabeta Tinha a água dentro? Tem a água dentro? Tá, mas um pouquinho também Não tem óleo? Mas tem que tirar aqui, ó Será? Tá que eu não sei Porque esse óleo é encantinho que é onde é isso Ih, tava preto esse óleo, né? Tá com água dentro, né? Isso aí agora Agora vamos trocar Não, mas é só um pouquinho ali o óleo saindo É, né? Normal, né? É, um pouquinho normal ali Tem que fazer Pô, tá quinhedo, né? Não falei pra ti? Pô, tá quinhedo, né? Pô, tá quinhedo, né? Puta Que quinhinho Só de que tinha um pouco de óleo dentro Mas tá bom, né? O óleo tá ali, ó Sai meio branco, mas aí entrou água, tu sabia, né? Tá, então Mas também um pouquinho tem que fazer Não Não Ah, não vai tão grosso o óleo É, não, não gosto É, vamos pegar Ainda que é de transmissão, né? É Tem que ir lá comprar um Se quer caro, quer um dia aí Vamo ver Meu, que catinha, velho Oh, foi tudo Oh, essa piada Não foi, né? Que tampou aqui Ah, não Não foi Meu, que cheiro muito, cara Ó o motorzinho, galera Como é que ficou Ficou zero, mano Agora é isso Motorzinho da Minimoto Vai ficar zero, cara Só tem que montar tudo ainda, né? Quero ver como é que o Dente Vai montar essas peças tudo aqui Mas já fiz as pecinhas de Nox Ah, mas o bagulho ficou... Agora ficou gringo, hein? Esquece Ô, Dente, ficou zero, né? Valeu, né? Top, agora esperar as peças vão montar Fechou? Ah, não Ah, não Tirei mole da rabenta Agora tem que botar Tá, não Vou conseguir Tá, não Top, tamo juntão Ô, falou, Hulk É nóis Falou disso, então Até semana que vem Até amanhã falou Ô, vai ter uma trilha, né? Onde é que é? Na... E Topava E Topava Quando é que é? Dia 10 Galera, dia 10 Vai ter trilha aí na Topava Nós vamos participar Essa moto que também vai, ó Mano, vai todo mundo, tá ligado? Vamos acelerar Beneficiente, né? Câncer no pescoço é o Tio Kleber Falaram lá Não, então tá, vai ser top Eu vou ir pra ajudar, mano Vou ir e vou chamar a galera Beleza, tá sem pila inscrição, né? Então tá, top Vou indo lá Falou disso Galera, vai ter trilha Beneficiente pra ajudar o Kleber Que é um amigo da turma aí Que é motoqueiro, tá ligado? Então Quem quiser ir, mano Eu vou estar na trilha Então É meu convidado, tá ligado? Só bora, galera Só bora que vai ser um trilhão Mas é só dia 10 de março ainda Então Nem que vai te cheque Vou pegar a mini moto Hoje fiquei o dia todo Na função desse motor Quero deixar zero Porque, mano Eu quero estar no rio, né, galera? Vocês sabem que eu sinto falta do rio, mano Eu, pelo menos umas 3 vezes por semana Vou pro rio e dar um mar, mano Tô bem louco sem Sem mini lancha Até 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 quando chegar as peças aí Não vou ter pro conteúdo da mini lancha Beleza, galera? Também quero ir ver se eu vou lá no tiozinho dos Tiozinho do rio Pra Pra tá Lavando a mini lancha E deixar o casco 100% né? Que agora ela tá com documento Tá com motor novo Então vai ficar top, mano Vem com nós aí Galera, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, tchau! Tchau!